Uruguay Uruaçu é campeão, é campeão Uruaçu é campeão, é campeão Meu azulão do norte, tu és o mais forte orgulho da região Uruaçu é campeão, é campeão Uruaçu é campeão, é campeão Meu azulão do norte, tu és o mais forte orgulho da região Voa pássaro grande, tu és mais forte de glória Em 1959, nasceu nosso time, a nossa história Salve torcida apaixonada, bora pra cima, meu azulão De gol em gol, a gente comemora, Uruaçu é campeão Uruaçu é campeão, é campeão, meu azulão do norte Tu és o mais forte orgulho da região Uruaçu é campeão, é campeão Meu azulão do norte, tu és o mais forte orgulho da região Uruaçu é campeão, é ADA, Uruaçu é campeão, é campeão